fala galera beleza to aqui com um vídeo é mostrar pra vocês é a bandeirante a famosa toyota jipão é galera como que tá ficando a frente falta bastante ainda nem chassi eu fiz isso eu tô fazendo a carcaça e teto dela acabei de fazer falta passar massa plástica em alguns lugares ainda e tamo aí o que vocês estão achando tá ficando legal beleza então galera valeu